Era uma vez a Arlequina. Ela não tinha medo de tubarões. Ficava com seu popô mirando para eles o dia inteiro. Ó tubarão que eu tenho pra vocês, ó! Peitinho! Eu adoro peidar nesses tubarões porque eu não tenho medo deles e eu fico desaforando eles. Ela simplesmente era uma Arlequina corajosa e alegre. Deixe seu joinha e vamos ver quem vai derrubá-la no mar de tubarões. Toma, tubarão! Isso é tão destemido! Eu não tenho medo de vocês! Toma peitinho! Eu adoro vir aqui nesse pier peitar na cara desses tubarões! Bebê-aranha! A Arlequina tá logo ali mirando para os tubarões o popô-te dela! A gente vai ter que tentar derrubar ela lá embaixo pra... Por que ela tá mirando o popô-te pro tubarão? Eu não vou saber! Ela é meio maluca! Ela é uma super vilã e nós somos super-heróis! A missão de super-heróis é derrotar super-vilões! Então a gente vai ter que derrotar ela e jogar ela no mar de tubarões! Vai lá, tio Miles! Vai lá! Quem que eu sou, filho? Quem que eu sou, bebê-aranha? Quem que eu sou... O Miles Morales! Eu sou o Miles Morales! Toma! Poxa! Ela não vai cair! Toma! Toma! Meu amor! Filho! Bebê-aranha! Nós conseguimos derrubar a Arlequina no mar de tubarões! Eu vou puxar na cateia! Eu vou puxar na cateia! A Arlequina! Quer vir? Vai vir! Onde é? Aqui! Ei, garotinho! Não fui eu! Foi o Miles! Por que você fez isso comigo? Eu achei muito engraçado! Eu acho que essa trollagem é uma trollagem muito boa! É muito divertida, Arlequina! Você não acha? Eu não gostei! Eu não gostei! Eu não gosto de trollagem! Eu estava aqui de boa peidando nesses tubarões! E você fez isso comigo! Eu também não gostei! Eu as moei! Olha! Olha! Calma, gente! Eu tenho essa granadinha de multiverso! E eu estou pensando na gente fazer isso com alguém para você se vingar, Arlequina! O que? Eu sempre quis para um multiverso diferente! E que você acha? Olha só! Eu acabei de sair de um aranha-verso gigantesco no meu novo filme que saiu no cinema! Então, se eu fosse vocês, eu não arriscaria a nossa vida indo para outro aranha-verso! Porque lá pode ser muito mais perigoso do que o nosso mundo aqui! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Aceita, Tio Maios! Aceita, Tio Maios! Deixa eu pensar! Lá eu vou ser uma pessoa adulta! E nós vamos ter outros corpos! Outros corpos? E eu vou ser... Exato! Cada multiverso que nós vamos, nós se transformamos em outras pessoas! Pode ser que nós sejamos um bandido ou alguma coisa assim! E a gente vai ter que... Caiu! Não! 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 Tem uns caras aqui... Tem uns caras aqui que você tá fazendo voando aí, mano! Você tá voando, irmão! Com o colete da Barbie, cachorro! Que doideira, cachorro! Tá maluco! Credo, que pé fedido, papai! Gente, gente, olha o meu estilo! Eu era o Maios Morales, agora eu sou essa coisa feia! Olha a Alequina! A Alequina tá de cabelo branco! E você, bebê-aranha, você tá estilosão, cara! Viu, papai? Maios Morales, blusitadidas! Eu acho que a gente poder... Tem um cara ali, papai! Tem um cara ali pra gente trollar! Caraca, a gente vai ter que fazer a nossa... Eu quero, eu quero! A gente vai aproveitar que a gente tá aqui, a gente vai ter que fazer a nossa trollagem e tentar atacar alguém pros tubarão! Tacar alguém o quê pro tubarão? Vamos! É a nossa missão de hoje! Vamos lá, vamos lá! Vamos, 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 vamos! Aqui, ó! Tem um cara ali, vamos tentar chamar... Opa! Fala aí, rapaziada! Fala aí, rapaziada! Fala aí, galera aí! Fala! Beleza! Então, eu tava querendo... Fazer uma viagem aqui com vocês, é lá pra praia, se espilha? Onde que eu venho de arma aqui perto, rapaziada? Ah, eu tô ligado no lugar que vende arma! Nós sabemos onde vende arma, você quer ir com a gente? Lá no Pia, tem uma loja! Vamos lá! Eu te dou um beijinho se você ir lá com a gente! Ô, bebê-aranha, eu vou precisar que tu fale aqui no meu rock-tock que tá muito baixo, bebê-aranha! Ele tá raro ainda! Você ficou muito feio! Eu fiquei horrível, Arlequino! Eu fiquei horrível! Eu tô parecendo Paulinho, louco! Olha aqui, garoto! Mochilas, 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 tem carro! Mochilas, ô menorzinho! Ele não fala! Ô, irmão, eu sei onde é que tem arma, mano! Lá no Pia, tem um cara que vende! Eu posso te levar lá se você quiser! Lá no Pia, tem um menor que vende! É o Bagdá! Eu só tenho... Eu só tenho uma moto, mano! Deixa eu... Só pegar meus amigos aqui também! Fala, trouxa! Por que tu fez isso? Oxi! Sobe aí, mano! Pulou da moto! Pulou da moto! Sobe aí! Eu apertei o botão errado! Vai, 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 vai! Era pra puxar o celular! Tirou a selfie! Tirou a selfie, mano! Vambora, vambora! Tamo chegando na praia já, hein! Arlequina, a gente vai trollar esse molequinho! Tadinho dele! Uou! Depois a gente vai ter que salvar ele, coitado! Ele é uma criança inocente, Arlequina! O universo parece que as crianças têm corpo de humano, né, Arlequina? Sim, todo mundo! Você viu? Opa! Fala, Ibravinha! Passa o sim! Deixa só a gente chegar lá que a gente passa o meu número aqui, cara! Tamo chegando! Tamo chegando, hein! Peraí, peraí! Não, tá maluco! Não, não tem um monte de tubarão nesse mar aí, cara! Arlequina, Arlequina! Você pega o meu vídeo, você pega o meu vídeo! Eu joguei o moleque dentro do mar! Yeah! Conseguimos! Cadê você? Conseguimos! Uou, que incrível! Eu adorei! Foi muito divertido! Nossa, eu tava com saudade do meu corpo! Ainda bem que a gente conseguiu achar um portal de volta, né, gente? Sim! Sim! E eu quero mais! Muito mais! Eu amei! Peraí, peraí, peraí! Eu asmei! O que é aquilo ali embaixo, gente? O que é? Ah, peraí! O que é? Ah! Cuidado! O que Miles Morales e sua família foram devorados por tubarões! Espero que vocês tenham se divertido, pessoal! Até a próxima! E valeu! Uh! Yeah! Uh! Uh! Oh! How bad can I be? I just... How bad can I be? How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I possibly be? Bom, there's a principle in nature For the nature Every creature knows Every creature knows Deixa o like e assiste os vídeos Até o final, galerinha